o pessoal quem assistiu o meu primeiro vídeo quem assistiu o meu primeiro vídeo viu como é que eu tava ensinando a pintar cabelo só com a tinta olha tá sem usar água oxigenada sem usar o amoníaco sem nada agora eu pintei já faz algumas horas né e deixei você pinta só com a tinta olha e deixa no cabelo opa aqui ah não aqui você vai deixar no cabelo horas e horas e horas e deixa bastante tempo o máximo que você puder o dia inteiro se quiser né vai fazendo as coisas tem que fazer tal pega um sábado ou domingo vai na feira vai em todo lugar com o cabelo pintado quando chega uma passou umas horas tal aí você vai lá dá uma lavada tal né e vamos ver como é que ficou e aí e aí e ó tá bonita e pessoa ou para lá para ver ó e dá o jeito aí carinho mas que coisa vai gozes que esse telefone fica na frente não dá para saber como é que tá que o cabelo aí pessoal vai aí pessoal Pô meu filho, baixa aqui pra cá, faz assim, levanta a cabeça aí, isso assim, vai botar Pô meu filho, olha pessoal, olha, tá branco não, né, não, ou tá, bom, pode não ter ficado muito bom, mas o cabelo tá molhado ainda, depois que secar, fica beleza, tá vendo pessoal, olha, não coloquei nada, agora fiz nada, 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 ó, cabelo tá bacana, deixa eu ver aqui, É, ficou muito mais, muito bom, olha, tô branquinho ali, mas é que eu esqueci de passar, tá vendo aí, eu não passei bem direito, passei de qualquer jeito, só tá, olha, o cabelo tá aí, olha que cabezinho, rapaz, lá no espelho tá bonito, mas como é que eu faço, pra mostrar você não quer quebra, aí sim, Robertão, olha aí, e outra cabeça, isso aí, que beleza, mas que coisa, hein, cara, agora eu vou ensinar outro segredo, pessoal, não tá pra ler direito, hein, mas tá bonito, é grande coisa, não dá pra ver como é que você vai ver a sua, com essa coisa na frente aí, xará, você já fez melhor, hein, tá tudo branco, cara, mas é que eu não pintei, eu não passei a tinta direito, ó, onde a tinta pegou, pessoal, ó, fica pintado mesmo, agora, agora, vou falar o meu, o outro segredo, vou falar um segredão, o cabelo ficar sempre forte, crescer, crescer raso, quer que o seu cabelo cresce rápido, ó, e o segredo aqui, pessoal, vou passar lá pra vocês, olha aí, emulsão Scott, tá vendo, passa aqui no cabelo de vez em quando, ó, você vai ficar cheirando peixe, mas, deixa duas horas, depois lava, aí, ó, acompanha, se vai dar certo, meu, mas dá certo, rapaz, eu não sei não, hein, eu não sei não, hein, pois a vida, eu não tive, mas que coisa, mas que coisa, não sei não, olha aí, pessoal, olha aí, tá bonita, não dá pra ver direito, mas, mas que coisa, olha aí, que palhaçada, mas ficou bonito, mas ficou bonito, ó, você quer arriscar, virar assim, virado e tal, olha aí, pessoal, dá pra ver se dá meu cabelo aí, dá pra ver, dá pra ver o cabelo assim, ó, olha aí, veja, 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 que bonito, aham, então vamos lá, vamos voltar aqui para, a moção, opa, puta que pariu, olha aqui, pessoal, é moção Scott também no cabelo, isso aqui é bom, rapaz, tem vitamina A, dá até pra passar na pele depois que faz uma, faz a barba e tal, pode passar na cara, no cabelo, no braço, na perna, é, isso aqui tem vitamina, é bom mesmo, isso aqui é outra dica, tá pessoal, aqui é minha gisca de pesca, eu também sou pescador, olha aí, é malandro, toda isquinha, olha como é que eu faço a gisca, cadê, olha aqui, olha que eu estou mostrando tudo aqui, deixa eu mostrar aqui, olha aqui, olha aqui, olha, você que é pescador, você está aí vendo, sua esposa, aprender a pintar cabelo, já aproveita, opa, oh my god, oh my god, olha aí pessoal, olha aí, eu faço assim, tá vendo, põe aqui o chumbo por dentro, ele vem na água assim, vem por baixo, belezinha, roubarão, vai noque, no roubarão, político igual desse peixe, que peixe que o político gosta, roubá-lo, eu também gosto de roubá-lo, mas é o peixe, olha aí pessoal, meu cabelo, tá uma beleza, que cabelo bonito, eu quero mostrar mais, mas não sei se aparece aqui, eu vou tentar, olha, dá para ver, dá para ver a belezura, olha só, a minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, olha, valeu pessoal, então, poi,